Oi gatas, tudo bom? Vou iniciar mais um vídeo aqui com vocês. São 3 horas da tarde e hoje eu não consegui gravar pela manhã, gente. Mas eu sei que vocês gostam da minha rotina pela manhã, até porque ela é bem movimentada. Mas, manas, eu vou fazer as coisas, a casa tá podre como sempre. Quando que eu inicio o vídeo e essa casa tá arrumada, hein, mana? Me conta. Hoje eu tô pretendendo dobrar a roupa, então vai ter bastante coisa. Acabei de tomar um banhão, porque aqui tem Belém que tá muito quente. Passei sabonete no meu rosto, aquele da Granado de enxofre, que ajuda com a oleosidade. E agora eu tô passando esse demaquilante aqui, ó, de rosa mosqueta, que eu ganhei de minha tia. Vou passar um sérão aqui, que é de hidratação. E eu tô coisando aqui porque de manhã eu não tomei banho, gente. Ah, isso daqui é pra mim fazer pela manhã, porque como eu tenho pele oleosa, eu não posso lavar meu rosto 3 vezes ao dia. O que é, meu filho? Eu tô fazendo isso aqui, ó. O Gabriel já tá em casa. E a luz? E a luz? Que luz, meu filho? Eu não vou ligar a luz. Ah, ele quer que eu ligue a luz da ring light. Não tá na tomada. Não tem como ligar, amor, agora. Porque eu não espero terminar, eu já tô acabando. Sim, eu só posso limpar minha pele, lavar ela duas vezes ao dia. Então eu só posso limpar minha pele. Copinho. Cadê o teu copinho? Vai pegar que eu vou botar o teu danone. Eu só posso limpar minha pele duas vezes ao dia, sabe? Senão a minha oleosidade fica horrível. Aí como eu não limpei agora de manhã, eu tô fazendo isso agora à tarde, né? Eu fiquei com um creme de hidratação que eu passei a noite até agora. Aí agora eu tô limpando. Aí você vai limpar antes de eu dormir, entendeu? É isso. Vou passar meu creme, eu não vou passar produto solar porque eu não vou sair agora. Eu vou ficar aqui dentro de casa. Olha o bobrinho. Olha o bobrinho. Eu vou fazendo as coisas com o negócio de danone aqui no meu braço. Pelo amor de Deus. Olha, olha o que tu tá indo fazer no meu braço. Olha, minha filha, bicho. Mas não faz mal, não. É hidratante. Não vou fazer. Então deixa eu passar um pouquinho. Se daí é doido, eu vou fazer a skincare, gente. E é isso. É, eu quero. Ah, e é isso, gente. Aí esse hidratante, esse sérum, eles são pra pele oleosa. Então a minha pele não fica se brilhando. Quando secar, vai ficar bem sequinha. Mas eu tenho que procurar o topo. Pele limpa. Agora eu vou fazer as coisas. A menina tem tanta coisa pra me fazer. Pelo amor de Deus. Um monte de coisa. Tô com uma bacia aqui de roupa pra estender. Ó, que eu já tirei. E eu vou tirar essas que tão secas aqui. Eu não vou gravar no acelerado com a câmera na ring light. Porque eu morro de medo de alguém me ver gravando. E também aqui fora tem câmera. Aí eu fico pensando. Nossa, a proprietária daqui fica me olhando. O que ela fica pensando? Que eu sou uma dor. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Aí eu vou tirar essas roupas aqui, ó. Né? Que estão tudo secas, graças a Deus. Aqui, gente. Pega sol só de manhã. Bate um solzinho assim em cima do varal. E durante a tarde é bem ventilado aqui fora. Bate muito vento. É isso. Quando eu tiver estendido, eu mostro pra vocês. Ó, gente. Tô aqui estendendo roupa. A Nai tá me ajudando. Ela tá pegando as roupas pra mim. E eu tô colocando com pregador aqui no varal. Nossa, eu bati muito a roupa. E eu não sei se vai dar no varal, gente. Bora ver. Tomara que dê. Olha, gente. Estendemos todas as roupas. Sobrou isso aqui. Só que eu vou estender lá na janela de casa. Sabe? Esse vestido não dá pra estender aqui. E essas blusas pra pegar um sol. Olha ali a outra. Não tem ninguém embaixo? Não. É isso. Olha a melequeira que ficou aqui na frente de casa. Pelo amor de Deus. Ó, gente. Terminei, né? Estender a roupa. Ajeitei os brinquedos meninos que ficam ali. Tô falando baixo porque eu não posso gritar aqui, né? E eu organizei aqui na frente. Aí esse daqui seca, gente. Que tem uns buraquinhos ali, ó. Aí seca. Então nem me preocupa. Porque daqui a pouco já tá seco. E aqui ajeitei os sapatos. Sandália, tudinho. Vamos tentar mostrar pra vocês como tá a casa inteira, ó. Aqui a sala tá bem bagunçada. Tá? Aí eu vou virar pra cá. O corredor. Tá de short, Gabriel? O corredor. Tá só brinquedo. Que eu pedi pra Nath trazer pra cá pra mim. Aí tem um monte de papel aqui, ó. Sujo. Ai, meu Deus. E a cabelo pelo chão. Um monte de coisa. O banheiro tá limpo. Só tá molhado mesmo, ó. E aí tem roupa ali na máquina. Tem roupa de molho ali nos baldes. Mas tá todo limpo. Que a gente... O banheiro eu já lavo. Ele é quando eu tomo banho. Porque, olha. Eu não tenho bom ângulo pra gravar pra vocês. Entendeu? Ó, gente. Olha, ele tá aqui tomando a dedeira dele. Né, filho? Ele tá dormindo no berço dele. Mas... Ele gosta de ficar deitado também aqui na cama. Principalmente à tarde. A cama tá toda bagunçada, gente. Tá tudo revirado. E aí, vocês tanto que falaram da cabeceira... No vídeo eu botei... Ali, ó. A... A outra peça que faltava. Que tava sem aquela, né? Vocês falaram que ia ficar mais bonita. Daí eu botei e realmente ficou bom. A Nath tá lanchando. Tá comendo pão, manteiga. E tomando o chocolatado dela. E é isso. Gente, eu vou desaparecer. Mãe, fio um celular pra parede. Tá. Ai, meu Deus. Olha, gente. O Oliver mirmiu. A Nath tá aqui, ó. Vai mirmir também, Nath? Vai mirmir também, Nath? Eu vou botar o meu celular pra carregar agora. Porque o Gabriel, daqui a pouquinho... Ele vai levar... Depois que o Oliver vai acordar... Ele vai lá na casa da mãe dele com os meninos. Então eu vou ficar sozinha pra limpar a casa. Entendeu? Vai ver se é melhor. Né, Tuca? Vamos brincar agora que eu vou pegar e vou botar o celular pra carregar. Aí, olha ali o Oliveto. Essa criançona que eu acho que já tá arrumada. Gente, sabe o que eu quero dizer? Sabe quantos dias eu quero dizer? Hoje, porque aí eu já consegui ter tablet. Hum, hum. Que melhor. Lá pra carregar e fiquei pintando com a Nath. Eu fiquei brincando, dando um pouco de atenção pra ela, né? Aí, agora, eles saíram com o pai deles. Já faz uns 10 minutinhos. Eu dei uma lanchada ali, comi alguma coisa. E postei alguns vídeos aqui no Teco Teco, no Shorts. Agora eu vou limpar a casa. Vou fazer as coisas. E eu queria falar sobre o último vídeo. No último vídeo eu fiz um desabafo. E muita gente comentou lá. Me desejando coisas boas. E, assim, gente, naquele momento eu tava bem frágil. Eu tinha esquecido a senha do meu TikTok. E aquilo, nossa, parece que eu fico pensando assim que tudo colaborando pra dar errado na minha vida. Sabe? Tudo, tudo. Então, calhou, deu não estar bem. Postei um vídeo de desabafo, papapá, pipipi. Eu não vou largar o meu canal. Isso é uma coisa que eu luto muito dentro de mim. Por mais que eu tenha muita vontade, eu não quero largar. Porque eu já alcancei coisas com o meu canal, né? Com a internet em si. E eu pretendo chegar além. Então, eu confio no meu potencial. Por mais que eu não vá apostar só nisso aqui. Agora, em 2025, eu quero, tipo... Eu quero fazer uma faculdade. Eu tenho muitos planos, mas não é bacana ficar aqui falando pra vocês. Vai que não dá certo, né? Aí vocês vão ficar. Ah, eu aprendo só a papo furada. Não faz nada. Enfim. Então, eu quero fazer as coisas, sabe, gente? Mas eu também quero continuar investindo na internet. Porque, olha aí. Eu já consegui, tipo, uma cama, né? E não foi só uma cama. Uma cama com chão. E por mais coisas que já consegui. Então, assim, eu sou muito grata. Então, é isso, meninas. Eu não vou parar com o meu canal, entendeu? Eu tô passando por um processo. Não é de agora. E não tá sendo fácil pra mim. Então, por mais que eu tente relutar com isso de expor aqui pra vocês, de mostrar, de falar, acabou que eu fiz dois desabafos aí, mas não pretendo fazer mais. E foi isso, né? Foi isso. Então, eu vou também tentar parar de reclamar mais. Isso é uma coisa também que eu venho me cobrando muito. Vou reclamar menos e agir mais. Entendeu? Ai, ai. Agora eu vou arrumar a casa. Vou fazer as coisas. Também tem questão do meu aniversário, gente. Toda vez que o meu aniversário tá próximo, é uma bad sem fim. Fico mó tristona. Mas é isso. O que me reconforta é que o aniversário do Tuca é logo depois. Bom, Vidocas, comecei a pegar no meu batente e fazer as coisas, porque é aquele famoso ditado de mãe, que toda mãe fala, né, dona de casa. Se eu não fizer, quem é que vai fazer? Ninguém, Binhena. Eu que não vá, não. Pegar e fazer as coisas. Eu, hein. Comecei a arrumar o brinquedo das crianças, montei a geladeira da Nimera que o Oliver tinha estraçalhado. Ô, meu Deus do céu. Olha essa criança, gente. Pelo amor de Deus, ele tá na fase dos dois anos. O Oliver tá... Olha, se eu tivesse dinheiro, ele ia sair daqui assim amanhã. Pra ir pra um lugar que tivesse quintal grande. Pra ele correr, correr, correr. Porque tá difícil. Limpei aí toda a sala. Tirei toda a fungambice que tinha, né, gente. Toda a sujeira, toda a lixarada. Não esqueçam, meninas, de curtir e comentar. E muito obrigada pra quem tá curtindo e principalmente comentando nos meus vídeos e hypando também. Vocês são incríveis e maravilhosos. Vocês estão me ajudando a desenterrar o meu engajamento. Isso é muito importante aqui pro meu canal, tá? Pra mim continuar trazendo os meus conteúdos. Pra tudo ficar dando certo pra mim. E muito obrigada também pelos comentários lá no meu vídeo de desabafo, que foi o último vídeo do canal. Amo vocês. E outra coisa. Não esqueçam de aproveitar as promoções da Ema que duram até o dia 30 de setembro. Eu tenho cupom e o link do meu cupom e do site está aqui neste vídeo. Tá bem, menina? O merchanzinho básico da youtuber de vocês. Terminei de lavar louça. Nossa, gente. Quanto tinha louça suja. Pelo amor de Deus. Eu fiquei grudada aí nessa pé lavando louça. Eu, hein? Olha, gente. A jantinha ficou pronta. Terminei de fazer a lava louça e já comecei a fazer a janta. Eu não gravei porque eu fiz muito rápido que tá muito tarde. Aí fiz um arroz e feijão preto que eu ganhei de minha mãe e um peito de frango frito, ó. Frito não. Tipo na frigideira, sabe? Nossa, ficou uma delícia, gente. Aí agora eu vou servir pros meninos. Pra gente ir às coisas e ver se vai comer feijão preto. E é isso. Ó, gente. O Oliver tá comendo arroz, feijão, frango e abóbora. Eu misturei abóbora no feijão. E hoje ele tá comendo com o pai dele, ó. Tem do feijão, mano. Ele come, que ele ama feijão. Ó, gente. Eu vou jantar. A Emília tá jantando. Ela trouxe as roupas pra cá que eu vou dobrar. Parte das roupas que estão... Não, ainda não. Ele tá comendo lá com o teu pai. Aí a gente vai comer aqui. Tu só vai merecer essa bolinha se tu comer toda a tua comida. Ele quer essa bolinha, é? Não. Aí depois que eles dormirem, eu volto. Porque a gente vai jantar agora e vai botar... Eu vou dobrar um pouquinho de roupa, né mãe? Não sei. Depende do tempo que tu vai demorar pra comer, né? Porque já tá tarde. E amanhã vocês têm que ir pro médico cedo. Eu só vou ficar... Gente, as crianças foram dormir. Eu dei uma lavada na louça depois da janta. Porque eu lavei a louça antes da janta e tive que lavar depois. Aí a cozinha tá limpa, né? Ali é lixo pra gente descartar amanhã. Porque o Gabriel tá muito cansado. Ele não quis descartar hoje. E... A sala. Naquele pique. Ai, ai. A gente... Eu vou dobrar umas roupas agora. Bom, gente. Já tomei banho. Já ajeitei aqui pra ir no postinho amanhã. Só vou separar a roupa dos meninos. Aí eu botei bolachinha pra eles comerem. Aqui a pasta de documento. A carteira de vacinas tá lá embaixo. Botei uma fralda e um coelho só... Pra mim... É... E prevenida. Mas eu nunca uso, gente. Quando eu saio. E uma fraldinha descartável. Que eu também provavelmente não irei usar. Aí, agora... Eu vou... Vamos virar pra cá rapidinho. Dobrar roupas. Vou me vestir uma roupa aqui. E dobrar roupas. скажem... Vamos virar pra cá na albeit real. Vamos virar pra cá. Ai, vamos virar pra cá. Vamos virar pranks. Saindo tudo. Bom, gente, sigo por aqui dobrando roupa Separei umas aqui que a gente não tem mais, sabe? Tá rasgada, tá manchada Não dá nem pra doação separei essas daqui suja Vou abrir essa mala também Aí ali, separei roupa dos meninos que não dão mais nele Que eu vou guardar ou doar E aqui é roupas que eu vou dobrar ainda Roupa da Niméria Roupa minha que eu vou botar lá embaixo da cama Roupa do Gabriel e roupa do Olivinho Eu tô bem no começo, então é por isso que tem bem pouquinha roupa E é isso, manas Eu já vou aí conversar com vocês Pra finalizar o vídeo Porque eu tenho que postar esse vídeo amanhã E meu celular tem que carregar e eu ainda tenho que editar Então não dá pra vocês acompanhar todo o processo Já vou aparecer amanhã com a roupa toda dobrada Que amanhã eu vou postar vídeo Belezinha? Um beijo, um cheiro e até o próximo vídeo Amo vocês Tô brilhosa porque eu me hidratei, né? Claro, cuidar um pouco de mim E é isso, moças Obrigado por me assistirem Obrigado por me darem força Sexta-feira é meu aniversário Pretendo gravar vlog do meu aniversário pra vocês Dependendo se tiver alguma coisa ou não Espero que vocês assistam Tchau 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 Tchau